Ha, ha, ha! Não ia comer! Não vai 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 comer! Até agora não vai estar tirando nos cadê. Está vindo! Rua! Que que vai comer! Cadê o Marcelo? Ô Marcelo! Ô Marcelo! É aqui! Ai meu Deus do céu! Que joada! Que chusco! Qual foi? Feliz aniversário para uma pessoa aí hoje, né? Você está feliz demais, Marcelo! Oi, mas... Eu sei! Mas você sabe que vai dar mesmo ouvir! Você sabe que eu não gosto de abraçar, não? Meu irmão aqui gosta quando eu abraço! Eu estava pequeno, eu estava agressinho, mas eu escudei o meu ruxo! Eu... Eu fiquei com medo, peguei aquele aladrão, rapaz! Não, não foi o que eu estava comemorando aqui, que eu já... Diga aí, você me chamou filho! Isso aqui não rola, não! Eu fico mais velho nessa casa! Por que não me enxergar, rapaz! Porra! É cá, rapaz! Eu vou deixar o aniversário, né? É... Dezoito! Você já foi meu médico? Não, mas eu já me alistei pelo site, tudo direitinho onde eu vou ter já! Mas você sabe que não é forte assim, né? Ou se lá, você vai ter que escovar o chão com fosso aí e escovar os dentes! Você vai ter que capinhar! Você vai ter que fazer refacção! Você vai ter que maiar! O jogador vai pegar o seu pé! Vai te botar pedido! Vai fazer um bocadinho! Vai pegar o seu cabelo na rainha na vacina! Igual com a escuma! Vai passar a escuma na sua cabeça doas na vacina! Vem que vão! Não é nada, rapaz! O que sobrou vão? Com a fuma, que cabrão! Mano, você tem que fazer isso tudo? Eu pensei que era só me alistar pelo site! E já... Mas não vai querer passar não! É o que? Você vai... Você vai o quê? Lá você vai ter que fazer exame! O carnístico que vai falar porque vai passar ou não! Ainda mais você é o cão desse jeito! Você é maluco, hein? Por quê, Marcelo? Lá não rola não, vocês colegão! Puxa, mano! Melhor vir lá com a Eneco! Eu? Né do QG? Pra mim não rola não, mano! Por quê? Os caras vai descalcar, rapaz! Já vai ter que ver aquele bicho, velho! Maravilhão, porra! Já que ele já ficou voando! Não! Vou dormir lá com o centro pra já passar logo esse dia! Ai, meu Jesus! Nunca fui no exército! Como é que eu vou fazer pra chegar lá, velho? Eu também não posso ir com o meu irmão porque senão eu quero me escaldar lá! E aquele cara aí? Eu acho que ele vai pro exército, eu vou colar com esse cara! Bom dia! Opa, bom dia! Você é venezista? Vou, mas por que você tá assim perto de mim assim? É, porque eu queria ver se você tava indo pra lá mesmo! Sim, eu tô indo, mas pra você ficar perto de mim assim não! Eu vou ir com vocês, viu? Comigo? Comigo mesmo não! Opa, vai pra onde? Hã? Vai pra onde? Não, eu também tô... Vou fazer um exercício também hoje! Fazer o quê? A minha serviço é hoje também! É o que eu fiz! Vem! Vem cá, você não tá mais vergonha na sua cara não! O quê? O senhor tá todo mal vestido aí, rapaz! Eu vou entrar aí que... Você falou o quê? Porque lá no site não tava dizendo que eu quero a roupa pra vir pra cá não! Vem! Vem pra onde é, velho? Já pra... Olha lá! Tá maluco? Aqui é o exército! Não pode entrar assim, né? Aqui é o exército do Brasil... Não, não... Não, não... Não, não... Você é bestanhado? Você... Rapaz! Então vem aqui na sua casa e tem... Tem o que dizer! Eu não fiz 18! Então... E agora eu vou ter que vir aqui... Você é bestanhado? Eu vou ter que vir aqui só ano que vem! Amanhã! Amanhã? É... Pronto! Pronto o quê? Com essa roupa aqui mesmo! Pronto! Acabei de falar que você veio pro shopping, amém? Com a calça e sapato! Não! Com a calça e de cueca... Claro que é calça e sapato, amém! Ah, se ela vira de calça e cueca mesmo, ó... Vai, vai adianta o seu ladrinho! Vai namorar mesmo! Pronto! Boa noite, o quê? Bom dia, amém! Pronto! Apõe cada idiota que mesmo parece... Só um tiro na caixa de subir para baixo. Opa, bom dia. Bom dia. É... É o quê? Bom dia. Gostei do look. Gostou? O chapadrão é exército. Vem cá, pai. Você é o maluco de ontem, né? É, deixei trai para... Como é o seu nome? Marcela. Deixei trai para eu não vir atrasar logo. Viu, amanhã você passa aqui, pô. Eu não estou no padrão certo. Tá, mas você está no horário errado. Rapidinho ninguém vai ver, não? Como que ninguém vai ver a sua autoridade aqui? Você quer passar para a sua autoridade mesmo? Não entendi. Não, é porque do transporte para mim não pagar de novo passar aqui. E o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Chuta aí, moço. Pelo amor de Deus. Quase. Pelo amor de Deus. Quase. Um... Dois... Três... Que sacanagem tem esse bicho, rapaz. Opa aí, velho. O cara chega atrasando e quer botar a banca. Se eu abafo a banca. Pai, que vilhão, né? Desculpa. Que vilhão, né? Que vilhão, né? Aquela mulher toda comitona, né? Mulher que nem café, só serve quente, ó. Ah, puta. Tá fazendo o que aqui, velho? Pode entrar já. Tu não dormiu não, velho? Ush, que... Tá viajando, né, velho? Eu vou ficar gastando transporte. Você sabe que você vai ficar mais de três horas em pé aí, né, velho? O que importa é que eu cheguei cedo. O Exército da Família Brasileira do Brasil, ó, velho? Posso entrar já? Rapaz, esses caras... Eu sento ali mesmo ali, ó. Rapaz... Quatro horas da manhã, velho. Você é maluco, velho? Nem tomei café. E você acha que eu tomei café que eu tava dormindo aqui no fila? Vem, achei que eu tô banhando aqui, sono, moço. Olha lá, velho. Oxi. Só no Brasil? O que acontece isso no Brasil? E aí, meu jovem? Vai querer passar? No Exército? É... Lógico que não. É o quê? Eu não vou querer passar, não. Fale mais alto que o público não viu. Eu só vou querer... Eu não vou querer passar, não. Eu só vou querer... Eu só brinco pra... Porque é obrigatório, mas não vou querer passar, não. O senhor é um merda. O senhor vai passar, sim. O senhor não tá de brincadeira comigo. O senhor vai passar. Que aí, soldado? Opa. Olha como está o estado do banheiro. Não, depois a faxineira vai vir aqui. O Brasil é o país mais sujo do Brasil. Pode limpar. Me dê aí, a... A vassoura? Quem falou que vai ser com a vassoura? Mas como aí? Mas vai que eu vascava o dente. Eu não tenho nada a ver com você, galerinho. Eu não tenho nada a ver com você, galerinho. Não! Oxe, tá doido, rapaz? É brincadeira, mas não é obrigatório, não, rapaz. Ai, meu Deus. Oi, ainda bem, então, já. Você não queria um bichão desse aqui, não é? Você é louco? E agora eu tenho que vir aqui quando de novo? Rapaz, eu venho na segunda-feira pra eu pegar sua revista. Sua segunda? É. Sua juventude tá aí perdida, eu venho na minha época matava as pessoas por nada. Se riu pra me ocupar na cara. Bora, 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 rapaz. Rolou uma guerra e a gente já guarda o IPI, ó. Se arruma aí, caralho. Bora, o jipe tá lá fora esperando você. Bora, bora, recruta. Tchau.